Oi, boa noite, tudo bem? Qual o seu nome? Tá certo, você tá procurando pela doutora Isabela? Claro, aqui nós somos a clínica do sono, como você já conhece, eu sou a secretária daqui, isso, então eu preciso que você me fale, acho que eu já achei que você é o paciente da oito e meia, né? Isso. Então, vou te falar um pouquinho do nosso procedimento, tá? Eu vou fazer você preencher aqui um formulário super básico pra eu te encaminhar pra doutora e hoje a gente vai bater papinho assim enquanto ela não te chama, tá bom? Você tem como me falar o seu nome completo? Pode falar. Ótimo, quantos anos você tem? E a sua altura? Ótimo, eu preciso saber qual é a sua cidade de origem, se você nasceu aqui mesmo? Ah, que linda, eu quero muito visitar essa cidade, sabia? É, é, pois é. Isso. Você tem como me falar o seu CPF? Perfeito. E o seu RG? Deixa eu check aqui. Pode falar. Ótimo. É, então. Preciso que você me fale, só pra eu garantir aqui, quando eu mandar lá pro plano de saúde, o nome da sua mãe. Perfeito. Então, agora eu vou começar a fazer umas perguntas mais práticas, né? Como tem sido o seu sono nos últimos sete dias? Noites difíceis, hein? Uhum. E quantas horas mais ou menos de sono você tem tido? Entendi. Qual foi o dia mais assim que foi bem difícil? Bom, então, eu preciso fazer umas perguntas pra gente começar a criar vertentes de qual seria esse problema. Então, eu preciso saber como é a sua alimentação. Você faz as três refeições do dia? Três refeições. E você tem alguma restrição alimentar? Você tem TN de lactose, é vegetariano, é vegano? Uhum. Uhum. Ótimo. É, e você tem se alimentado bem nesses últimos sete dias, apesar das suas restrições? Enfim, você tem comido frutas, tem bebido água, frutas, água, 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 2 a 3 litros? Hum, entendi. Você aceita alguma água, alguma coisa, enquanto a gente espera e preenche aqui? Não? Não? Tá bom. Pode sentir à vontade, tá? Qualquer coisa é só falando. Tá? Isso. E você tem algum tipo de rotina de sono? O que você faz antes de dormir? Pode me falar tudo, tá? Desde tomar banho quente, essas coisas assim. Hum, então é chá. E você consome muita televisão, telefone, computador? Hum, hum, computador. E antes de dormir, você consome algum tipo de conteúdo relaxante ou algum tipo de conteúdo que traz um peso, uma carga mental muito grande? Se eu já ouvi falar em ASMR? Hum, claro, eu adoro, eu vejo todo dia. Hum, hum. Seu canal favorito é qual? Ah, sério? Eu também. Adoro. Hum, hum. Então, lá dentro, o procedimento vai ser muito tranquilo, tá? É o seguinte. A gente vai fazer como se fosse um ASMR na vida real pra você, tá? E aí a gente vai fazer alguns pequenos testes de sensibilidade pra ver como os seus sensores estão funcionando mentais, né? Os sensores mentais. Isso. Ah, então você já sabe mais ou menos como funciona. Hum, entendi. Bom, eu tô quase terminando aqui, tá? Faltam poucas coisas. Aí eu vou pedir pra você me falar só se você sofre de algum tipo de ansiedade, tem sintomas de ansiedade, algum tipo de crise de pânico, essas coisas. Hum, hum. Tá bom. Você tem como bem descrever os sintomas que você sente? Hum? Pode falar. Entendi. Bom, então. Acho que no final da consulta, a doutora Gabela com certeza vai passar pra você, é preciso que você relate, tá, esses sintomas pra ela. Pra ela poder indicar a você um profissional. Sim, uma terapeuta, porque isso não é nossa especialidade, mas afeta muito no nosso sono. Então, preciso que pra que você tenha um efeito bom, você procure uma pessoa especialista que trate, né, os seus sintomas, que ajude a você a lidar melhor com isso. Isso. Uhum. 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 Falei de boa parte, né, falei da sua alimentação, do seu tipo de sono, falei um pouquinho dos sintomas de ansiedade, perfeito, tá bom. Então, vou redigir aqui um contrato de sigilo aqui pra você, porque como é um método aí de experimentar um método que está sendo desenvolvido, a gente tem mantido de uma forma serilosa pra que não se espalhe, pra que não seja mal interpretado, pra que realmente as pessoas interessadas cheguem até nós em termos que é um procedimento delicado e que não pode ser divulgado ou testado em casa. Essa é a melhor parte, a pior parte, né, de ser feito, de tentar fazer em casa sozinho, sem o acompanhamento de um profissional. Então, eu vou precisar só que você coloque o dia de hoje, o horário, né, que você está sendo atendido, o nome da médica, que é a do Isabela, né, deixa eu ver aqui. E aí, logo embaixo, eu vou precisar da sua assinatura, tá? Isso, da sua assinatura. E aí, enquanto você estiver lá dentro, eu vou tirar uma xérico, se eu vou ter uma cópia original pra mim e uma pra você. E aí, quando você precisar chamar alguém, você pode falar, pra pessoa falar, ah, meu amigo, minha amiga me indicou. E também, se a pessoa estiver muito resistente com essa ideia, achar ela meio esquisito, chama ela pra cá, mas também fala como você se sentiu. Qual foi o efeito que teve você, se funcionou, quais foram os sentimentos que trouxeram pra você, que chegaram até você através do nosso procedimento. Que eu acho que, assim, a pessoa vai ter um outro olhar sobre tudo isso, né. Então, geralmente é assim que os outros pacientes conquistam seus amigos que estão com problemas de insônia, ansiedade, pra cá. Isso, com certeza. Acho que eles vão adorar se você compartilhar essa ideia com eles. Bom, tá aqui, a folhinha que você precisa assinar, aqui a caneta. Enquanto isso, enquanto você estiver preenchendo aí, colocando a sua assinatura, eu vou verificar aqui se a notora já tá pronta pra te chamar. Ela acabou de ficar liberada, tá? A sala dela é a sala 5, então você vai ter que subir as escadas ou elevador, o que você preferir. E é a primeira sala, logo na frente, assim, tanto da escada, quanto do elevador, a primeira sala, a sala 5, tá? Isso, e aí você vai levar o original aqui que eu fiz você assinar e levar o formulário pra ela que a gente acabou de preencher, com todos os seus dados e informações, pra que ela saiba como fazer o procedimento daqui pra frente, tá bom? Bom, boa sorte lá, eu espero que tá tudo certo, que funcione tranquilamente, e que você convide novos amigos pra vir aqui. Isso, vai ser uma honra. O prazer é todo meu de conhecer você, tá? É? Tá bom, então. Obrigada, e até a próxima vez. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu me diverti muito fazendo, eu tava doida pra fazer um vídeo com sons de teclado, porque eu adoro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like pra mim, porque é muito importante. E comenta aqui embaixo quais são os outros vídeos que vocês querem ver por aqui. Muito obrigada por ter compartilhado comigo essa experiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.